Outra coisa, gente, sexta-feira, dia 5, nem mais, a Cristiane Bota, o Espaço da Sartes, Miss Brotinho, Miss Kiss, Miss Tim, da Marcela, da nossa amiga Marcela, da Florianópolis, pronto, já falei, filho do Dini, do Abacatinho, cabeça de cara, Dini só de mim, cabeça de cara, pronto, já falei, filho do Dini, do Abacatinho, resolveu fazer nada.